Alhos nos alhos Vejo a razão Lábios molhado Bebo a paixão Toco o teu corpo Saio de mim Saio do tempo Entrei em ti Entrei em ti Entrei para-te amar Agora sigo o som da tua alma Fico para-te amar A fúria viva que me chama Deixo-me embalar Porque o destino quer Quero-te amar Volto aos teus olhos Fico a sonhar Toco os teus dedos Quero-te amar Fico para-te amar Entrei para-te amar Entrei para-te amar Persigo para-te amar Persigo o som da tua alma Fico para-te amar A fúria viva que me chama Deixo-me embalar Porque o destino quer Quero-te amar Fico para-te amar Sigo para-te amar Sigo para-te amar Fico para-te amar Amor e a vida que me chata, deixo-me embalar Porque o destino quer, quero-te amar